Mas é Peter ou é Peter? Como é que é? É Peter! É, 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 não é Peter, cara! É Peter! Não é Peter! Pelo amor de Deus! Galera, quer ganhar dinheiro no YouTube? Vou te ensinar com o meu curso aqui como ganhar 300 dólares por mês! Compre o meu curso! Tem que fazer a voz dele falando de Dragon Ball, maluco! Top 10 socos que o Goku já deu no meu bóguinha! É? Gente, se o Goku tivesse um pinto, ele guardaria pra esquerda ou pra direita? Você vai ver hoje no vídeo do Ené...